E vamos bater a poeira, vamos bater a poeira E viva a diversidade brasileira Os perturbados se prevalecem Enquanto atingidos adoecem Palavras soltas que aborrecem Esperança depois de uma prece Um povo com crise de abstinência Procura explicação pra existência Num mundão de dom, mais valor pra aparece Tem sua consequência Negro, branco, hip-hop O sangue é da mesma cor Somos todos iguais Sentimos calor, alegria e dor Krishna, Buda, Jesus, alas Feedback, profetizou Nosso Deus é um só Vários nomes pro mesmo Criador Pouco me importa a sua etnia Religião, crença, filosofia Absorvendo sabedoria Desenvolvendo o meu dia a dia Nesse mundo poucas coisas são certas Amor, sorte, morte e a vida que se leva Do sul para o norte da Ásia América, ser raro, mano O erro te liberta Seja o que tiver que ser Seja o que quiser ser Seja o que tiver que ser Seja o que quiser ser Bate a poeira Bate a poeira Bate a poeira Bate a poeira Seja o que quiser ser Bate a poeira Bate a poeira Bate a poeira Seja o que tira O preconceito velado tem o mesmo efeito Mesmo estrago Raciocínio afetado Fala uma coisa e fica do outro lado Se o tempo é rei Vamos esperar a lei Tudo que já passei Nunca me intimidei Já sofri, já ganhei Aprendi, ensinei Tentaram me sufocar Mas eu respirei Há tanta gente infeliz Com vergonha da beleza natural É só mais um aprendiz Que se esconde atrás De uma vida virtual Gorda, preta, loira O que tiver que ser Magra, santa, doida Somos avançar e o poder Basta, chega, bora Levanta a cabeça e vê Vem cá, viva Sinta o que quiser Você pode ser Nesse mundo poucas coisas São certas, amor Só te morte E a vida que se leva Do sul para o norte Da Ásia, América Serraro, mano O erro te libera Seja o que tiver que ser Seja o que quiser ser Seja o que tiver que ser Seja o que quiser ser Bate a poeira Bate a poeira Bate a poeira Seja o que quiser ser Bate a poeira Bate a poeira Bate a poeira Seja o que tiver que ser De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Obrigado.